O Carlos Henrique tem uma dívida de R$ 1.187,00 de um cartão de crédito, que em um mês subiu para R$ 1.900,00. Ele tentou renegociar direto com a administradora do cartão, mas não teve um centavo de desconto, por isso procurou o Procon. Eu procurei o órgão para que através do órgão a gente pudesse sanar essa questão da dívida e evitar futuros encargos, além de ter o nome negativado no SPC e Serasa, também ficar sem condições de saudar essa dívida, tendo em vista que é um valor muito alto. O serviço de cálculo e de renegociação de dívidas oferecido pelo Procon é uma oportunidade para quem tem débitos com juros abusivos e quer quitar. Pode ser uma saída para quem quer aproveitar os R$ 500,00 do FGTS e quer ficar sem pendências financeiras. Às vezes a dívida é tão antiga que ela não sabe nem sequer avaliar se a proposta que o banco ou que a empresa está fazendo tem ou não algum tipo de vantagem. Muitas vezes essa empresa acaba elevando o valor dessa dívida para dar um falso desconto para o consumidor. O cálculo pode ser solicitado no próprio Procon através do Procon Web ou no VaptVupt. O prazo para ficar pronto é de três dias, mas a negociação precisa ser feita pessoalmente no atendimento. Até dívidas ainda não vencidas podem ser quitadas com desconto maior. O próprio atendente já orienta se vale ou não a pena fechar o acordo. Caso o próprio atendente perceba que não há, ele inclusive sugere ao consumidor para aguardar uma outra oportunidade para negociar futuramente. No primeiro semestre foram feitos 19.358 cálculos. 4.171 pessoas solicitaram renegociação e 83% tiveram êxito nos acordos. A empresa de cartão de crédito do Carlos não quis ceder à intermediação. Agora será notificada. Não tive ao atendimento, tive que acionar o órgão, porque através do órgão a gente pudesse conseguir sanar essa dependência.